Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui, mostrando essas araucárias. Olha, alguém falou para mim que ama quando eu mostro as araucárias. Então vamos mostrar, né? Porque eu também sou apaixonada nessas araucárias. Você que está chegando novo no canal, seja muito bem-vindo. E você que já me segue há mais tempo, que está sempre aí, sempre aí comentando. Muito obrigada, seja bem-vindo, tá bom? Agradeço de coração a todos. E olha, para você que está chegando novo, eu moro numa chácara. Moro nessa chácara há um ano e pouco, definitivo. Compramos essa chácara faz quatro anos, toda no mato. Tem o vídeo no canal de quando a gente, o tanto que nós sofremos aqui nessa chácara, sabe? Então, se você quiser, está dando uma olhadinha. E hoje, a gente, com a graça de Deus, para a glória de Deus, a gente já conseguiu fazer muita coisa aqui. Olhando hoje, está irreconhecível para quando era, né? Então, o vídeo de hoje, eu vou mostrar, eu vou fazer, pintar um canteiro de pneu em formato de flor que eu tenho ali. E eu vou pintar os pneus e vou fazer um canteiro, vou fazer um arranjão de suculentas nele, tá bom? Olha essa buganvilha branca, como está florida, que linda, né? Olha, aqui tenho mais essas araucárias maravilhosas. Está um sol, gente, um sol. Nossa, mais um sol para cada um, como dizem, né? Aqui está a tinta, é esse aqui o canteiro. Esses pneus, eu já havia pintado eles há um tempo atrás. Porém, essa tinta aí não é adequada, está vendo ali que ela saiu quase tudo. Então, não era uma tinta apropriada para a borracha, né? Tem que ser uma tinta... Ai, meu Deus. A tinta que eu estou usando é essa aqui, Liderlit, esmalte sintético. Era isso que eu queria dizer. Tinta, esmalte sintético. A marca que eu estou usando é Liderlit, caso alguém perguntar. Olha, eu já pintei esses pneus ali, faz tempo. E é uma tinta boa. Então, está aprovada. E agora eu vou passar por cima dessa aqui. Não sei se não vai dar problema. Tomara que não, né? Eu vou pintar e no decorrer do vídeo eu venho mostrando para vocês. Porque primeiro eu vou roçar grama para pintar a parte de baixo. Eu vou pintar só... Acho que eu vou pintar só o primeiro de cima. Porque essa tinta demora para secar. E daí, quando eu roçar grama, se a tinta ainda estiver meia úmida, A grama gruda tudo nela, né? Gruda tudo nos pneus. Então, eu vou pintar só o primeiro de cima. Olha, para quem não sabe, esses pneus aqui sempre tem pessoas me perguntando. Eu tenho vídeo no canal bem antigo mostrando como que eu fiz, tá? Esses pneus tem pedra até o segundo pneu. Só tem terra, substrato só no último pneu. Como nossa chácara aqui tem muita pedra, então eu utilizei as pedras para fazer canteiro. A gente utilizou as pedras para todos os fins que possível aqui nessa chácara. Porque terra aqui é pouca, tá? É mais pedra. Então, a gente, né? Ó, tá vendo ali? Aqui tá até aparecendo as pedras que eu pus pedra de baixo. Esses aqui, como eu não cortei aqui, porque ele é o formato de uma flor, ó. Esse canteiro. Então, não tem como cortar essa parte ali. Então, eu coloco pedra aqui, ó, para ficar bem compacto, bem firme ali. E aí, também, tem terra só do segundo pneu para cima. Foi muita pedra aí, ó, porque é bastante, né? É um canteiro grande. Mas é isso. Então, sem delongas, eu vou preparar aqui e eu volto mostrando para vocês o andamento. Oi, gente! Dando continuidade aqui no vídeo. Olha que sol maravilhoso que tá hoje. Aliás, tem feito todos os dias. Só tá precisando de chuva. Mas acho que amanhã, domingo, vem. Hoje é um sábado. Eu dei a segunda mão de tinta aqui no pneu, no canteiro, né? Eu pintei a primeira mão dia 11. Hoje é 15, 16, eu acho que é hoje. Aí, eu dei a segunda mão, né? Que daí tava bem sequinho. E amanhã, se tiver sequinho, eu creio que vai tá, porque com esse sol aí é uma benção, né? Seca bem. Amanhã eu vou fazer o arranjo, mas aí eu só vou finalizar o vídeo quando a grama tiver roçada, quando eu pintar o último pneu que tiver prontinho. E olha, eu acho que vai ficar bem bonito esse pneu, esse arranjo de suculenta. Apesar que eu queria florzinha de jardim, mas como eu preciso tirar essas suculentas dali, estão no mato ali, ó, dali, por aí eu tenho bastante suculenta. Então, eu vou fazer um belo arranjo aí. E agora eu vou mostrar pra vocês dois vasos de cimento que eu fiz, duas bacias de cimento. Vou lá mostrar pra vocês e também vou trazer elas plantadas nesse mesmo vídeo. Ó, essa aqui é a bacia maior, bem grandona essa bacia, vai caber bastante suculenta. Essa bacia eu fiz lá na areia, né? Eu usei um círculo que eu tenho ali de máquina de lavar roupa pra poder fazer o círculo certinho, né? Aí fiz a areia bem úmida, né? Pra ficar, soquei bem adentro daquele círculo. Retirei o círculo, fiz uma aguinha de água e cimento, pus por cima. Aí no outro dia, quando tava bem seco, foi que eu fiz a massa de cimento e areia e modelei. Então, ela não ficou bem feitinha, ó. Fica meio imperfeita porque é lá no chão, no sol quente. E aqui dentro também ficou umas imperfeições. Essa aqui era a caldinha que eu tinha feito com a água de cimento, que ficou por baixo. Então, quando eu modelei, eu furei com a massa mole, que tem que furar com a massa mole, só que a caldinha já tava seca. Daí depois, pra poder abrir o furo até o final, eu tive que pôr uma chave de fenda com o martelo e daí bater, né? Daí acabou caindo, quebrando. Mas essa aqui é só aquela caldinha, ó. Eu tinha feito bem grossa, não precisava de tão grosso assim. É só aquela caldinha que acabou desprendendo e ficou essas imperfeições. Mas não tem problema, esse aqui não é pra vender, é pra mim mesmo. Pintei por dentro, pintei de outra cor porque eu tenho pouca tinta amarela. Eu pintei pelo fato de não ficar sugando muita água, né? Porque é vaso de cimento. Então, olha só, bem grandona a bacia. Aqui é outra bacia, essa aqui é um pouco menor. Essa aqui eu fiz dentro de uma outra bacia de plástico. Pus um óleo dentro da bacia e fiz aquela massa farelenta. E fui modelando dentro da bacia, né? Daí esperei secar e depois desenformei. E dei os acabamentos depois por cima, né? Que fica meio feinho. Também não fica perfeito, mas pra mim tá bom, não é pra venda. E olha, gente, o meu arranjo ficou bem bonito. Ficou um arranjão de suculentas. Eu gostei também dessa pintura dos pneus. Ai, eu acho assim que destaca bem esse amarelo com o verde da grama. Bem lindo. Nós já cortamos a grama, né? Por isso que eu consegui pintar o último pneu de baixo. E ficou bem legal. E aqui, olha, eu coloquei uma diversidade de plantas aqui. Foi a gibiflora, olha. A mauna brasileira. Essa aqui é uma híbrida. Essa aqui também eu não sei qual que é. Essa dali é a fredivis. Olha, sedum. Esse aqui eu acho que é o alantoides. Eônio alantoides. Essa aqui é a suede espanha. É uma gibiflora que tá bem grandona, né? Então, claro que vai ter que sair. Alguém vai ter que sair daí, né? O Pacifilo, né? O sedum Pacifilo. O Francesco Baldi. Olha. Crassula Capitela Campfire. O Bronze. Fantome. Lucidum Obeso, né? O sedum Lucidum Obeso. A Echeveria Querência. Pus duas dela. Uma aqui. E outra ali, ó. Olha. Harry Butterfield, Crassula. Aquela Jade Minor. Pálida. Uma diversidade. De plantinhas. Umas mudinhas de Supreme. Eônio. E ficou assim, ó. Ficou? Ficou bonito, né? Comenta aí pra mim. O que você achou do meu arranjo? Tá bem melhor do que tava, né? Antes aquelas plantas secas, tava horrorosa. Eu até tirei antes, eu nem mostrei, né? Mas tava bem feio. Tudo seco, já tava aquelas bocas de leão, bem altona, né? Não tinha como deixar. Elas até iam brotar. Se eu tivesse paciência, né? Cortar elas e elas iam brotar e iam me dar flor de novo. Mas eu queria deixar esse arranjo pronto, porque agora no Natal eu não vou passar aqui em Joinville. Mas no ano novo vai vir visitas aqui. Então eu queria deixar o jardim mais ajeitadinho, né? E agora eu vou lá mostrar pra você as bacias já no devido lugar plantadas nelas. Aqui estão elas, ó. Essa daqui é a maior. É aquela bacia maior. Houve bastante plantinha aí. Pus de biflora, pus de tudo um pouco. Tem algumas que estão até mudinhas que eu quebrei dos caulos. Então sem raiz eu nem reguei por isso. E fui tirando de vasos que estavam apertadas. Pus até essa Portulaca Moloquiense aqui, ó. Moloquiense. Eu não sei falar bem o nome. Olha essa Gastéria Flow. Olha como ela tá bonita. Bem grandona. E provavelmente eu vou futuramente tirar mudas daí, né? Porque as de biflora crescem muito. Então eu pus assim mais pertinho pra não ficar uma bacia desfalcada de plantinha. E na medida que elas forem crescendo eu vou tirando. Então essa é a bacia maior. E aqui é a bacia menor. Eu pus essas Madibas que elas estavam bem apertadinhas ali num vazinho. Aí eu pus elas aqui, ó. Então elas têm um espacinho ainda pra crescer. Não tem muito espaço, mas elas já parecem que aumentaram. Gostaram de vir aqui. Sairam do aperto que elas estavam bem apertadinhas. Bem juntinhas. E ficou assim, né? Uma bacia de Madibas. Olha, eu pretendo fazer mais dessas bacias. Dessa grandona aqui, ó. Dessa bem grandona. Essa arquibancada aqui eu pretendo deixar até o final. Dessa baciona grande. Mesmo que tá tudo mal feita, mas paciência é o que eu consigo fazer. Pelo menos tá no tempo, isso aqui não estraga. Porque é cimento. E aí eu pretendo fazer, né? Deixar até o final. Pretendo tentar padronizar. Essas vazaiadinhas pequenininhas. Eu não sei. Talvez se eu conseguir achar um lugar pra mim pôr esses vazinhos menorzinhos, esses mais bonitinhos. Aí eu tenho bastante potinho de pequenininho, de plástico, que eu vou eliminar. Vou fazer vasos grandes, bacias grandes, fazer arranjos. Que eu acho que vai ficar bem melhor. Então, futuramente eu atualizo pra você ver como é que ficou, como é que tá ficando as minhas bacias. Ó, essa aqui tá numa bacia de plástico, que tava rachada, eu cortei ela. E esse arranjo aí eu fiz. Ó, as paixão de fios, como tão bonitas. Tão bonitinhas. Aqui, também, né? Futuramente sai daí, porque essa bacia aqui eu tinha usado como molde pra fazer uma outra bacia de cimento que eu fiz. E eu acabei plantando ali porque não tinha lugar pra plantar. Mas eu pretendo fazer tudo de cimento e padronizar, né? Fazer tudo grandona, acho que vai ficar legal. E até porque as grandonas cabem mais, né? Grandona cabem mais plantinhas. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou das minhas bacias, dos meus arranjos. Eu gostei. Olha, essa mudinha aqui é da Fantastique, que ela achou e Fantastique. Eu pus duas aí. Ela tá meia desmaiadinha, assim. Porque eu tirei ela do tronquinho, que eu tinha decapitado a Kalanchoi. E tirei ela agora do tronquinho. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse coleus aqui. Olha que coloração. Linda, né? Bem-vinda. Olha, aqui eu tenho essa Echeflare Variegata. Que também tá bem bonitona. Olha, aqui é a telinha. A tela do nosso cercado, ó. Olha, os milhos. E aqui é aquela Zaralcária, que eu mostrei lá no início do vídeo. Ó, a Zaralcária aqui. Aí aqui o milho, né? A roça de milho. Ó, vagem. Você tem que colher. Já tem vagem pra colher. Aipim plantado. Pra lá tem milho de novo. Olha, aqui é outra arquibancada. Ou bancada, né? E ó, e aqui é a nossa casa, ó. Tá vendo, ó? Bem pertinho das Araucárias, ó. Ó, esse espacinho aqui, ó. Entre as Araucárias e a casa. Então é isso, meus queridos. Eu espero que você tenha gostado. Comente aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.